Shalom pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo aqui rápido falando sobre o Alcorão, Malmé e o Messias o que é que o Alcorão fala sobre o Messias? será que no Alcorão tem relatos sobre o Messias, indícios fortes? eu estava analisando aqui alguns pontos e olhei aqui algumas coisas que ele é até superior a Malmé no próprio Alcorão eu vou ler aqui algumas partes para vocês verem observe só, é muito interessante a superioridade de Cristo sobre Malmé é visto no Alcorão no ensinamento do Islã é muito incrível isso, eu até não acreditei, mas é a verdade sem nenhuma referência bíblica, nenhuma, só do Alcorão o Alcorão ensina aqui 1. O Messias nasceu de uma virgem Malmé não está em Sura 19, verso 19 ao verso 21 então observe, o Messias nasceu de uma virgem Malmé não concordando assim com o relato bíblico ok? Segundo o Messias não pecou Malmé pecou vamos sério o Messias não pecou Malmé pecou isso tem Sura capítulo 6, verso 85 e capítulo 47, verso 19 o Yeshua foi chamado de Messias Malmé não isso está no livro de Sura capítulo 3, verso 15 então veja a diferença de Malmé e o próprio Messias continuando o próprio Messias foi chamado de a palavra de Deus como a Bíblia descreve Malmé não isso está lá em Sura capítulo de número 4 verso 171 mais um o Messias fez milagres inclusive ressuscitando pessoas Sura 3, 49 até o próprio Alcorão concorda com o relato bíblico Malmé não fez não não ressuscitou ninguém não fez milagre está em Sura 3 verso 181 ao verso 184 o próprio Messias subiu ao céu corporalmente está em Sura 3, 55 mas o corpo de Malmé está se deteriorando assim mesmo em acordo com o ensinamento islâmico Yeshua é muito superior a Malmé então veja que no próprio Alcorão concorda com os relatos bíblicos de que ele fez milagre assustou pessoas a Bíblia menciona isso a Bíblia menciona que ele subiu ao céu corporalmente o Alcorão concorda que ele nasceu de uma virgem o Alcorão concorda que ele foi chamado de Messias o Alcorão concorda ele foi chamado de a palavra de Deus o Alcorão concorda que ele não pecou o Alcorão concorda então veja a superioridade do Messias até no Alcorão que é o ensinamento islâmico eu resolvi fazer este vídeo porque eu achei isso aqui muito interessante e é de suma importância vocês aí que estão assistindo saberem sobre isso no Alcorão até o próprio Messias a superior a Malmé compartilha aí este vídeo e deixa aí o seu like e se inscreva aí no meu canal para você receber mais vídeos concernente a vários assuntos a vários temas que é muito importante ok pessoal que o eterno abençoe cada um de vocês e que possamos sempre crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus e dos seus ensinamentos que o eterno os abençoe an tchau e tchau e